Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo super legal, é o tour pela minha cozinha e vou mostrar para vocês também como que eu organizei. São dicas pessoais minhas, não é nada profissional, tá gente? É como eu faço. Antes de mostrar o tour que eu gravei para vocês, eu quero deixar aqui uma mensagem, olha só, lá vem eu com esse negócio de mensagem, né? Vocês pediram, agora vão ter que me aguentar. Mas como vocês gostaram muito da mensagem que eu deixei naquele vídeo de vlog, eu também vou compartilhar o que eu pensei enquanto eu estava gravando esse tour para vocês aqui na cozinha. Eu estava pensando o seguinte, que durante muitos anos da minha vida, eu sempre desejei ter uma família, ter um marido, sabe? Eu me imaginava fazendo as receitas na cozinha, eu me imaginava organizando a cozinha. Mas, gente, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma cozinha tão, sabe, cheia de coisas modernas como a que eu tenho hoje. Uma cozinha assim, planejada. A minha cozinha, para o padrão aqui da Holanda, né? Seria até uma cozinha pequena, simples e uma cozinha básica, digamos, né? A da minha casa. Mas, não tem problema, porque para mim, essa cozinha é muito mais do que um dia eu imaginei. Sabe, quando você imagina, eu imaginava, ah, eu quero uma cozinha, mesa, cadeira, armários, mas eu não imaginava nada assim especial. E para mim, essa cozinha, ela é muito especial. E aí, eu me lembrei daquele verso, né? Que diz que Deus faz coisas muito além do que nós imaginamos ou do que nós pedimos. E isso não se aplica só à minha cozinha. De repente, você pode começar a fazer esse exercício com coisas na sua vida que você já recebeu e ainda não se deu conta de que você recebeu muito mais do que você pediu. Então, fica essa reflexão para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, mas não vou me prolongar e vamos ver o tour pela cozinha. Olha, gente, então aqui é o fogão, tá? Tem a coifa. Aí, esse aqui é o fogão. Eu coloco o papel alumínio. Eu troco o papel alumínio uma vez por semana e nos outros dias eu vou só limpando os respingos com um paninho com detergente e é isso. É muito prático, ajudou muito a minha vida. Aqui ao lado do fogão tem esse suporte para colocar pano de prato. Vou mostrar agora aqui as gavetas. Nessa primeira gaveta aqui tem todos os talheres, coisas em geral, borrachinha de panela de pressão, espremedor, algumas coisinhas da Estela, papel alumínio. Então, nessa segunda gaveta eu coloco aqui potes, plásticos, guardanapos. Olha, aqui nessa cestinha eu coloquei todos os guardanapos, né, assim já enroladinhos eu acho que facilita. Então, eu tenho um modelo aqui por cima e outro lá por baixo. Olha, quando eu pôr todos esses para lavar, eu já pego os de baixo. Aqui eu deixo meu avental dobradinho. Aqui eu tenho uma revistinha de receitas que eu trouxe do Brasil logo que eu casei. Antes de me casar, aliás, eu comprei várias revistinhas de receitas gostosas. Eu deixo aqui. Aqui tem um negocinho de fazer pastel. Aqui, olha, potinho. Uma dica é você colocar as vasilhas menores dentro das maiores e não tampar, tá? Olha, eu só deixo a tampinha assim solta em cima de cada um, que facilita muito na hora de pegar o menorzinho, o último. Olha, se você deixar tudo tampado, pressionado, né, você vai ter que tirar a tampa de um por um, vai te custar muito tempo. Aqui também mais vasilhas, aqui grade para colocar a panela, né, suporte de panela, garrafinha térmica, aqui uma sanduicheira, travessa de cerâmica e aqui duas travessas brancas que eu uso muito para servir. Mais tapoar. Aqui meu mixer. Olha, aqui eu deixo as luvas, né, para pegar as panelas quentes. Aqui tem esses pimenteiros, pimenteiro e saleiro, que na verdade eles são de decoração, decorativos, porque eu não coloco nada aí dentro. Aqui tem as tábuas para carne, aqui tem o jogo de facas, né, é assim. Ali atrás eu coloco colheres e conchas, aqui mais algumas colheres também. Essa aqui é a nossa máquina de suco para espremer laranja e várias frutas. Aqui é onde a gente faz o nosso café, a gente coloca água aqui nesse recipiente, você liga o botão, espera esquentar, né, fica verdinha, luzinha aqui e só puxar essa alavanca aqui para frente. Aqui ficam as cápsulas de café, então é bem prático, bem rapidinho, o café está pronto. Essa aqui é uma coisa muito comum aqui na Holanda também, que é para ferver água. Ela ferve muito rápido a água, é uma mão na roda. Aqui eu já deixei o que eu vou fazer no jantar, já está descongelando. Aqui, gente, olha, esse é um porta-treco de plástico. Eu peguei a tampa para eu colocar melhor aqui sabonetes, detergente para não ficar jogado. Aqui tem o paninho de limpeza, essa aqui é a minha escovinha. Tem aqui minha buchinha de florzinha, que fica presa na parede. Aqui, olha, essa torneira do lado direito, ela sai água fria e se virar para o lado esquerdo, sai água quente. Aqui é muito necessário, no inverno não tem como mexer na água fria. Aqui eu deixo os azeites, eu coloquei também uma bandejinha aqui embaixo para não ficar jogado ou se vazar alguma coisa, né? Aqui eu deixo papel toalha. Essa cestinha aqui eu deixo pão, biscoitinhos, suas coisinhas. Aqui eu tenho um rádio aqui na cozinha. Esse porta-retrato aqui, olha, ele é bem de cozinha mesmo. Olha, café, pãozinho e essa sou eu, grávida da Estela. Esse quadrinho aqui tem tutorial no canal, eu expliquei como que eu mesma fiz. Aqui tem um potinho de porta-biscoitos, né? Que eu deixo aqui nessa parte também. E aqui, gente, sempre vai juntando uma baguncinha nesse canto da cozinha. Então, o que eu fiz? Coloquei essas duas caixinhas aqui, esses dois coraçõezinhos, porque aí tudo que vai juntando, olha, chave, uma tampinha de não sei o que, caneta, eu vou colocando aqui. Pelo menos é uma bagunça organizada, né? Esse porta-cartas aqui eu que fiz também, revestir com tecido e eu deixo aqui para tudo que a gente tiver que resolver ou papéis que a gente olha sempre ou que acabou de chegar do correio, eu deixo aqui para a gente ir dando uma olhada. Aqui, olha, está meio escuro porque é um cantinho bem difícil de alcançar. Eu tenho algumas taças também, mais alguns pires lá, coisas que a gente não usa muito eu deixo mais para cá. Agora, nessa aqui, tem mantimentos aqui, olha só, farinha, arroz, feijão, molhos, temperos, eu guardo tudo nessa parte aqui. São quatro prateleiras, caixinha de chá. Aqui eu coloco algumas fotos de família. Então, aqui acima da pia tem também esses dois compartimentos. Aqui eu deixo algumas, algumas, alguns potinhos para sobremesa, algumas taças. Aqui eu tenho os copos e também essas canequinhas aqui, olha, de chá que a gente gosta muito para chá ou caputino. Fica bem legal porque ela é transparente. Em cima dessas duas portinhas eu deixo. Olha, lá em cima, gente, tem um porta-temperos, tem duas cafeteiras daquele estilo italiano, sabe? Tem alguns vasos mais de vidro que eu também não uso com muita frequência, um bolinho de gelo, um regador. Vou mostrar o porta-tempero mais perto para vocês. Olha, ele é muito legal, por exemplo, esse aqui de mostarda, mas eu recomendo você colocar alguma etiquetinha com a data de validade no potinho, porque ele é muito prático quando você compra o saquinho, né? Para o saquinho não ficar jogado, você coloca aqui, mas fica sem a data de validade. Agora, nessa outra porta eu tenho lá em cima medicamentos. Aqui eu coloco pratos de sopa. chá. Aqui alguns porta-manteiga, travessa para salada, garrafinha de água para o Patrick, quando vai correr, ou para mim, quando vou para a ginástica. Gente, isso aqui é legal porque você pode colocar o saquinho de chá, sabe? Para não ficar pingando ou escorrendo na mesa, você coloca para os convidados colocarem o saquinho de chá. Aqui eu tenho os pratinhos de sobremesa e alguns pratinhos da Stella. Aqui os pratos de pizza embaixo e os pratos normais, mais para cima. Aqui eu deixo geralmente canecas. Já deixo virada assim, gente, com a alça para esse lado, porque eu acho que fica bem mais fácil na hora de você pegar. xícaras e canecas, copinhos da Stella. Esse aqui é muito legal também porque é um porta-ovo, você coloca o ovo cozido aqui em cima. Acho que vocês já devem ter visto os pires, né? Das xícaras. Aqui na porta eu colei também algumas fotos lá do Brasil, de amigos, para sempre lembrar. Essa é a nossa lava-louça, gente. Ela é a minha melhor amiga aqui da casa. Ela é bem grande, cabe bastante coisa. Então, o que eu faço? Aqui está a louça do café da manhã, depois eu junto com o do almoço e só depois do jantar que eu ligo a máquina, tá? Cabe pratos, cabe panelas, cabe copos, cabe tudo. Eu coloco tudo aí dentro, não lavo nada na mão, só se for muito necessário mesmo. Aqui vai o tabletinho do sabão. Agora aqui nessas duas portas abaixo da pia. Elas são fechadas, tá, gente? Com trava, olha. Porque se a Stella tentar abrir essa portinha, ela não consegue, porque aqui que eu guardo os produtos de limpeza, olha. Aí eu organizo assim, gente, aqui embaixo da pia, olha. Aqui onde eu coloco o lixo orgânico, tá? Tudo que vai se decompor. Esse saquinho plástico, ele também se decompõe, tá? Então, eu posso jogar direto no container lá fora. Aqui eu deixo esponjas de aço. Esse aqui é o saquinho, né, que eu coloco aqui. Aqui minhas esponjinhas, ó. Compartimentos plásticos aqui também são muito bons para organizar. Eu paguei super baratinho lá na Uibra, olha. Esse daqui também eu deixo os produtos de limpeza, fica bem mais organizado. Aqui tem os tabletes para máquina de lavar louça. São assim, só tirar do saquinho. Aqui meus paninhos de limpeza. Aqui eu deixo um balde com máscara, luva, escova, tudo que eu for precisar quando for limpar. Lá atrás mais algumas escovas e alguns vasos de vidro. Aqui o encanamento. Aqui tem algumas anotações sobre o encanamento da casa. Aqui na beira da pia, gente, eu deixo essa passadeira. Ela é bem parecida com as passadeiras que minha mãe teve a vida inteira lá no Brasil, então eu gosto de lembrar. Esse chão aqui, ele é de pedra, tá? Como eu sei que vão perguntar nos comentários, eu já vou dizer que ele é de pedra. Ele parece madeira, mas ele não é. Ele é pedra. Ele é uma maravilha para limpar, porque é só você passar um paninho molhado e sai tudo. Essa parte aqui do armário é uma rotatória, gente. Também tem uma trava aqui, porque a Estela abria tudo, jogava pela casa toda. Olha, aqui ficam as minhas panelas em geral, né? Escorredor, essas coisas. E ela gira totalmente. Você pode pegar tudo que tá lá no fundo, mas como tá com essa trava, olha, pra Estela não mexer, a gente tem que tirar primeiros da frente pra depois pegar os do fundo, mas geralmente ela gira 100%, então é ótimo pra economizar espaço. Essa aqui é a nossa geladeirinha. Vocês já viram o tour, né? O que tem na minha geladeira aqui no meu canal. Então, todos os vídeos que eu tô falando aqui, eu vou deixar os links abaixo desse vídeo pra vocês, tá? Pra quem perdeu conferir. Aqui é o nosso forno e micro-ondas junto. Ele tem dois andares, né? Na verdade, dá pra ser até quatro compartimentos. Agora, lá na última partinha, acima do forno. Aqui eu tenho minhas formas de bolo, grades pro forno. Uma forma legal que vale a pena mostrar pra vocês, gente, é essa aqui, olha. Eu comprei lá no Lidl. Ela sai, essa tampa aqui, olha. Aqui é a forma. Você pode, por exemplo, laçar um bolo. Depois você simplesmente coloca a tampa, olha que prática. E pode carregar pra onde você for. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei pra me ajudar na divulgação do canal. Compartilhem com os amigos, tá bom? E vejo vocês no próximo. E me deixem saber quais outras partes que vocês querem que eu faça tour, que eu mostre como eu organizo pra vocês, que eu faço com o maior prazer, tá bom? Grande beijo. Até o próximo.